Em governador Valadares, também teve apreensão em relação ao tráfico de entorpecentes. Policiais militares realizavam um patrulhamento na região do bairro Nossa Senhora das Graças quando viram um adolescente jogando algo fora. Durante as buscas e abordagens, o material ilícito apreendido foi encontrado com um rapaz. O sargento Anderson Rodrigues participou da ação. Ele vai contar detalhes pra ele. Põe ele pra falar aí. A equipe de Apatio Carapina estava em operação dentro dos becos do aglomerado Carapina. Na travessa 12, quando estava em direção ao beco Galileia, avistamos um indivíduo de atitude suspeita. Ao aproximar, ele abaixou e levantou tentando invadir. De imediato, esse menor de idade foi abordado e próximo ao mesmo foi encontrado uma caixinha. Dentro dela tinha dinheiro, mais ou menos R$191 de dinheiro, várias pedras de crack e alguns pinos de cocaína. Esse menor de idade, ele tem várias passagens e é conhecido pelas equipes do Gepá do Carapina e do Tático Móvel por várias ilícitos penais. Mas é menor, né? Aí vai, volta, vai, volta. Fazendo o quê? Um abraço pro Ninja, o Rodrigues, que apareceu aí.